Os confrades têm nos enviado sugestões de links que abordam vários assuntos, entre eles o advaita, não-dualidade, física quântica, héteroquintessência, universo e multiverso, a canalização de falas do Krishnamurti, do Nisagardata e outros aí em possíveis dimensões diferentes e usando nomes diferentes, vídeos sobre o poder da Ayahuasca e outros mais. Primeiro nós agradecemos os confrades pela lembrança, mas nós precisamos esclarecer que não temos mais nenhum interesse em continuar num velho padrão de comportamento, o qual nós alimentamos por anos, de buscar por fragmentos de doações psicológicas de terceiros igualmente não livres, igualmente condicionados, visto que esse tipo de busca não nos proporcionou a libertação que vivenciamos quando totalmente envolvidos pelo estado incondicionado de ser. Estado esse que várias culturas dão um nome, como por exemplo, o estado de graça, vinda do Espírito Santo, a primeira vinda do Cristo, despertar, despertar, iluminação, estado búdico, entre outros nomes mais. O que temos feito ao longo desses anos é tentar compartilhar em nosso canal do YouTube um pouco daquilo que temos observado em nosso processo de descondicionamento, bem como na observância dos resultados alcançados no processo de vários e vários confrades com quem entramos em contato, e o que compartilhamos neste momento é a qualidade daquilo que percebemos como um fragmento da realidade. Podemos ler, ouvir ou assistir o que quisermos e o que conseguiremos com isso é apenas nos manter como mais um ser aprisionado na estrutura condicionada, funcionando feito uma câmara de eco, reverberando fragmentos do que lemos, ouvimos ou assistimos, e sem apresentarmos nada de autêntico, nada de original, nada que realmente produza uma libertária mutação psicológica, química e física, nada que possa ser de alguma serventia para a qualidade psíquica das futuras gerações. Veja que isto não se trata de uma falta de respeito ou consideração pelos confrades. Ao contrário, é por respeito e consideração aos mesmos que nós gravamos estes áudios e tentamos compartilhar nossa percepção sobre isso. Se para o confrade, veja bem, se para o confrade, no presente momento, se mostra benéfico ler, ouvir, assistir vídeos, alimentar crenças, frequentar escolas de mistérios, grupos de autoajuda com suas programações espirituais, nós o incentivamos fortemente a fazer isso com o máximo de seriedade, para que possa se perguntar, após tal exercício de seriedade, se isso realmente o libertou da sua estrutura, com base no medo, no cálculo autocentrado e nas suas resultantes formas de dependências falsas. Se isso o libertou dessa estrutura, então, ao invés de nos indicar links de textos ou vídeos, mostre-nos o resultado alcançado com sua própria libertação. Mostre-nos se realmente encontrou uma genuína lucidez e uma qualidade de amor impessoal, integrativo e criativo. Salientamos, mais uma vez, que nós tentamos tudo isso, e para nós, ouça bem, para nós, nada disso se mostrou realmente funcional. Numa última análise, com muita honestidade de nossa parte, afirmamos que tudo isso serviu apenas para nos distrair da dor de um viver condicionado, por meio do contato com outros seres igualmente doloridos e condicionados como nós. Como já dissemos em áudios anteriores, nosso processo de descondicionamento descartou todos os deuses, rezas, súplicas, crenças, programações, sistemas, escolas místicas, escolas místicas, esotéricas, universidades da paz, peseu dos mestres da atualidade, uso de substâncias alteradoras da percepção e toda a possibilidade de buscar por algo que de modo algum pode ser buscado. Nenhum santo, nenhum ser descondicionado pode gerar outro santo ou outro ser descondicionado. O que ele pode fazer é condicionar o indivíduo a uma forma de imitação que não liberta. A plenitude desse estado incondicionado de ser não pode ser condicionado por nada. Enquanto existir qualquer tipo de condicionamento que busque por tal estado de descondicionamento, este último, de modo algum, se manifestará, porque o condicionamento usado na busca se mostrará como uma trave de tropeço. Essa é a percepção que alcançamos ao longo de todos estes anos de busca e que tentamos agora codificar numa pequena frase. O primeiro passo é o último passo dessa busca circular. O que queremos dizer é que, depois de tantos anos de caminhada, percebemos que, no que diz respeito ao alcance de uma significativa e libertária mutação psíquica, continuamos no local do primeiro passo. Foi um andar em círculos que só nos proporcionou a troca de condicionamentos não aceitos pela sociedade por condicionamentos por ela aceitos. Só isso. Saímos de uma ilusão para permanecer numa outra forma de ilusão. Mudaram os discursos, mas continuamos no curso da mesma estrutura condicionada. Percebemos também que, até mesmo a experiência do estado incondicionado de ser, que hoje se encontra como fragmentos em nossa memória, se tornou o maior dos nossos condicionamentos, pois condicionou a uma busca por algo que, de modo algum, pode ser buscado. Não existe tal coisa como o alcance de um estado de prontificação por meio de passos para que tal plenitude do descondicionamento nos envolva por completo. Ou esse estado incondicionado de ser surge por si mesmo, ou não surge. Esse é o grande mistério que nenhuma mente, por mais livresca que seja, poderá solucionar. É isso que percebemos até o presente instante, e que tentamos compartilhar com os confrades que permanecem numa busca séria. Um frater abraço dos confrades. Out e Deca. Out e Deca.